Galera, a gente sabe que o Reaper é um software de áudio, uma DAW, mas também tem a opção de a gente importar vídeos para ele, obviamente não é para editar um vídeo, sendo muito eficiente, assim como Premiere, CapCut, Final Cut, enfim, mas é muito útil para caso, por exemplo, você queira importar um vídeo e fazer uma locução por cima dele, entende? Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, o nome do que você vai precisar instalar, esse programa chama VLC aqui, eu vou deixar para vocês aí, ou o link, ou o próprio instalador aqui, e é basicamente só seguir isso passo a passo, você vai instalar esse VLC 2.1 aí, ou na versão que tiver, na verdade, tranquilo. Aí é só clicar no próximo, só clicar no próximo, enfim, já tem instalado aqui, eu não vou continuar, mas não tem segredo, é só seguir aí, e beleza. Depois que você instalar, passo a passo aqui, você vai abrir o Reaper, vai importar o vídeo e apertar o atalho Ctrl Shift V. Vamos lá? Eu já estou com um vídeo aqui que eu preciso colocar uma voz por cima, É, está aqui, ó, opa, peraí, o vídeo está aqui, esse vídeo aqui, eu vou jogar ele para a pasta certa, Ok, esse vídeo aqui, eu vou importar ele lá para o Reaper, só jogar para a cima mesmo, vai criar uma track aqui, ó, como se fosse uma track de áudio, pode renomear isso que você quiser de vídeo, ó, E aí vocês veem que o Reaper, como é um software de áudio, apareceu só o áudio aqui, e se eu apertando aquele atalho lá, Ctrl Shift V, vai aparecer um preview aqui, que não é dos melhores, mas já funciona bem, e com isso a gente consegue ver o que está acontecendo aqui no preview, ó, mudar tamanho, se quiser, e colocando a voz por cima, se eu apertar para gravar aqui, ó, E aí, voz, som, teste, testando, ó, vou dublar aqui, enfim, e aí é muito bom, você consegue fazer a mesma coisa que você faria, e aí é muito bom para você colocar a voz por cima, enfim, e aí foi de bola, se quiser fechar aqui o preview, e é isso, depois se você quiser aproveitar só a voz, só você consegue enviar esse áudio separado, enfim, todas as funções do software de áudio aí, fica a dica para vocês.